Galera, peguei pra filtrar uma ação que fosse com valor de mercado pequeno, que tivesse com bons números e cheguei na CSU, que é a antiga Card System, pra quem é mais antigo do mercado. Então eu fiz um estudo dela, olhei os números que estão excelentes, mas teve um detalhe que me fez ficar de fora dela, pelo menos por enquanto. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então eu vou trazer essa small cap aqui, que é a CSU, que eu cheguei através de um filtro pra mostrar vários números dela, pra mostrar como que elas estão com o número redondinho, que ela tá com o número redondinho, mas mesmo assim eu acabei ficando de fora e eu vou falar o porquê que eu não vou investir nela, pelo menos por enquanto, tá? Eu dividi o vídeo em três partes. Primeiro eu vou mostrar o filtro que eu usei, a tela que eu usei, os números pra chegar em algumas empresas e pegar essa pra estudar. Vou falar da empresa, passar por vários números dela, mostrar uma análise aí generalizada. E no final eu vou colocar o meu ponto de vista, porque que, pelo menos por enquanto, eu não me senti confortável em investir nela, mesmo com os números dela redondinho, passando em vários critérios, meu. Se tá chegando agora por aqui e ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal, tocar aqui, ativar o sininho, pra receber conteúdo sempre que for vídeo novo pro ar. E se gostar, deixar o like que ajuda o YouTube a esparramar pra mais pessoa. Então direto, vamos pra tela, vamos começar pelo filtro. Bom, tô no site aqui do Status Invest, tá? Vou vir aqui, não, mentira, vou vir aqui em Ações, Busca Avançada, e aqui eu vou colocar os filtros que eu utilizei pra poder chegar nessa empresa. Eu peguei aqui um Dividend Yield mínimo de 1%, na verdade é só pra pegar uma empresa que paga dividendo, que já sinaliza que ela tem lucro, tá? Coloquei o PL mínimo de 1, pra garantir empresas que estão dando lucro. Outro indicador que eu peguei foi a margem líquida, mínimo de 10%. Peguei a dívida líquida sobre o EBIT, que é o lucro operacional, ó, máximo 3, opa, máximo 3. Peguei aqui o ROE de mínimo 10%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROE, que também coloquei 10% no mínimo, que é o retorno sobre todo o capital investido. Liquidez corrente, mínimo de 1, quer dizer que ela tem condições de arcar com as vidas de curto prazo, tá? E liquidez média diária, como eu já queria pegar uma empresa menor, eu não exigi tanto dela aqui, coloquei 100 mil por dia, já foi suficiente. E valor de mercado, isso aqui é uma coisa que eu mudei. Peguei aqui de zero, no máximo 1 bilhão de reais. Então vou pegar aqui, ó, mil, milhão, bilhão, pra poder buscar uma empresa pequena. E dei o buscar. Aí dentro de várias empresas aqui, a CSU me chamou a atenção, eu entrei nela pra poder estudar. Só que ao invés de já entrar aqui pelo site, eu peguei e já fui direto no site de RI dela pra entender o que essa empresa faz. Aqui, ó, basta colocar o código da ação que você quiser e RI na frente, que é a relação com o investidor, ele vai cair direto, ó, CSU Relações com Investidores. É o site oficial da empresa, onde ela divulga os dados, tudo que vai lá pra CVM. Primeira coisa, sobre a CSU, quem somos? E aí eu fui conhecer, ver o que a empresa faz, tá? Ó, 30 anos de mercado, ok. 5 mil colaborador, clientes, tudo B2B, que ela vende pra outras empresas, né? Ó, tecnologia financeira. A CSU é uma empresa brasileira de tecnologia, líder em soluções digitais pra meios de pagamento, banking, as a service, programa de fidelização e incentivo, além do digital experience. É, criada em 92, através da Card System, antigamente era Card 3 na bolsa, tá? A companhia foi a primeira processadora independente de meios eletrônicos de pagamento no Brasil. A primeira empresa a trabalhar com três principais bandeiras internacionais simultaneamente, Visa, Master e América Express. no país, e a primeira companhia a processar pagamento em uma carteira digital na América do Sul. Efetivamente, mudando o rumo da história do ecossistema de serviços financeiros digitais, ao permitir que inúmeros bancos e empresas e setores diversos entrassem efetivamente no mercado de crédito, através do uso de cartão. E ela conta, né, um pouco da história dela, então tem lá, portfólio, divisões de negócio, vai prestando atenção nesses nomes esquisitos que eu vou falando aqui, que isso aqui eu vou voltar neles no final, tá? Eu tô meio torto aqui, que meu cachorro tá no pé, o paçoquinha tá aqui, então vamos lá, ó. Portfólio constituído por criar uma real convergência entre as diferentes soluções, totalmente alinhadas às melhores práticas de empresas considerada da nova economia, com capacidade de atender qualquer empresa independente do seu porte. Hoje a companhia é dividida em grandes dois negócios, CSU Pays e CSU DX, que trabalham de forma integrada para atender diferentes demandas e necessidades dos nossos clientes. Então ele vai explicar, CSU Pays engloba todas as soluções de pontas de meio pagamento, fidelização, incentivo de banking, as a service, incluindo o processamento de cartões para emissores e credenciadores, as modalidades de crédito, débito, digital e virtual. A oferta de carteiras digitais, o pagamento via PIX e criptomoeda, entre outros, sempre de maneira fluida, ágil e escalável. Já o CSU DX foca no desenvolvimento de soluções digital experience de alta densidade tecnológica digital, direcionado aos esforços dos projetos de maior valor agregado e complexibilidade. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, fica no vídeo aqui até o final, que você vai se surpreender com esses dados aqui, que eu também não entendi nada quando eu li. Aguenta a mão aí. Aqui uma informação importante, solidez financeira e operacional, a companhia apresenta um longo e consistente histórico de resultado positivo, sejam eles operacionais ou financeiro, que evoluem em conjunto aos avanços alavancados em sua oferta de produtos, serviços e sua plataforma tecnológica. Atualmente, a CSU cerca de 6 mil colaboradores, região de São Paulo, Barueri, Recife, Belo Horizonte, foi a primeira empresa em seguimento a abrir capital na B3 em 2006, e ela é do novo mercado, é o mais alto nível de governança corporativa, tá? E o código aqui é CSUD3. Depois de fazer essa geral aqui, eu fui lá em resultado, vou pegar resultado trimestral, e eu gosto de olhar sempre o fechamento do ano. Cadê? Não, vou pegar a apresentação aqui, ó. Bom, a apresentação tem 16 páginas, muita coisa aqui está repetindo o que eu já li lá no site, então eu não vou repetir. Ele só mostra a questão aqui da divisão, mais bonitinho aqui com gráfico da unidade de negócio. Aqui os clientes, bacana ver isso aqui, ó. Monte de banco, banco grande, serviço financeiro, varejo em consumo, isoltos aqui, ó, porto seguro, hotmart, valide, então tem uma porrada de cliente muito relevante aqui. Ela passa por alguns resultados, mas que eu vou deixar pra olhar depois geral aqui, que ela está fazendo só o comparativo de 2022 para 2023, eu vou deixar, depois a gente vai olhar mais geral. Esse ponto aqui é importante, ó, ele mostra a dívida líquida e a dívida sobre o EBITDA, você vê que caiu bastante, isso é um excelente dado, que ao contrário disso, né, é diretamente relacionado, o caixa líquido, que é disponibilidade versus as dívidas, subiu bastante, ou saiu de um caixa líquido negativo, hoje tem um caixa positivo. A gente pode falar que é uma empresa sem dívida, né, tem mais caixa que dívida. Sobre a distribuição de dividendo, ela, aqui ela pagava bem menos do lucro dela, 30%, em 2022 ela pagou metade do lucro líquido dela, então o payout aí ficou em 50%, o dividendo e juros sobre capital, entre dividendos e juros sobre capital próprio, tá aqui, ó. Aqui em 2023 ela já pagou um pouco de dividendo, tá? Ó, mudança na prática de pagamento de provento, tornando ainda mais atrativa a estratégia de remuneração do acionista, foram declarados 6 milhões de juros sobre capital próprio, sobre o resultado do primeiro trimestre já pago em abril. Peguei alguns números dela, eu resumi nesse gráfico aqui, pra poder ficar fácil de olhar, então desde 2009, esse azulzinho aqui, a receita dela, ela não, é uma empresa que não tá crescendo muito, a receita dela cresce aí, até abaixo da inflação, e em verde, aqui é o custo dela, eu peguei, eu somei o custo operacional, as despesas, somei tudo, só pra ter uma ideia aqui, a gente vê que embora a receita cresça pouco, essa boca aqui, essa boca do jacaré, ela tá se abrindo, ou seja, ela tá conseguindo aumentar a eficiência, ela continuar assim, o que que tá no meio entre custo e despesa? Tá o lucro. Então dá a entender que ela tá sim aumentando a eficiência dela, por mais que a receita patine, né, é se ela conseguir crescer mais que a despesa, o lucro líquido dela vai aumentar. Um ponto que assustou um pouco, foi o tamanho da remuneração dos acionistas, são dos 12 milhões, aqui tá o dado de 2021, e em cima de, aqui ele põe o número quebrado, né, 8, então 12 milhões por praticamente 12 pessoas, 1 milhão por executivo aí por ano, quando a gente joga isso, tem uma planilha de estudo aqui, que o pessoal da comunidade utiliza, quando a gente joga esse valor aqui dentro, tá aqui ó, 12 milhões, e eu faço uma divisão pela receita e pelo lucro líquido, chega aqui em 20% do lucro líquido pra remunerar acionista. É um valor muito alto, você pega, por exemplo, uma WEG, tem lá 2%, porém, a gente tem que entender que é uma empresa extremamente pequena, é uma empresa que se não pagar também uma boa remuneração pros acionistas, será que ela vai conseguir ter mais resultado pra crescer? Então, esses 20%, quando bate, quando eu bato o olho aqui ó, isso aqui não desconsidera esse, esse dado aqui que é de outra empresa que eu tava rabiscando, mas, se você bate o olho, é muita coisa, teoricamente eu reprovaria, mas, se tratando de uma empresa pequena, um percentual acaba ficando muito alto mesmo, então, particularmente, eu olhei, assustei e ignorei esse dado aqui. Então, trazendo mais alguns dados aqui, a gente pega a receita dela, foi como eu falei, ela não cresce muito, é uma receita crescendo bem pouquinho, mas, o lucro líquido dela aqui, tende a crescer, porque a gente viu que a despesa dela tá ficando mais contida. Pegando parte de rentabilidade dela, nos últimos 10 anos, ela trouxe 387,4% de rentabilidade, se descontar a inflação, 171,89% aqui, ou seja, trouxe valor pro acionista. Segundo o Benjamin Graham, ela tem aí um potencial de 56,64%, se quiser aprender a calcular essa fórmula do Graham, comenta aqui, que eu trago um vídeo ensinando a calcular, tá? Olhando o múltiplo, preço sobre lucro, 6,8%, múltiplo baixo, se pegar um PVP aqui, também é um PVP baixo, 1,34%, dividend yield bom pela empresa, 7,38%, principalmente porque a cotação caiu bastante, pagando metade do lucro líquido, margem líquida muito boa, de 14%, margem bruta boa, 37%, a margem operacional dela aqui, de 19% é excelente, e uma margem ebítida, que é praticamente uma margem de geração de caixa, tá muito bom, 30%, então são números bem chamativos aqui. Uma coisa importantíssima, a dívida líquida dela, sobre o patrimônio líquido, aqui ela até coloca 0,03, dívida líquida sobre o ebítida, 0,08, a gente viu lá no RI que essa dívida está negativa, então é uma empresa, porque a gente pode falar que é uma empresa sem dívida, né? O lucro dela crescendo bastante, está aqui, 19,02% de CAGR nos últimos 5 anos, e a receita cresceu bem pouco, 5,78, a receita cresceu menos que a inflação. Liquidez corrente ok, eu falo que é mínimo de 1, para poder continuar o estudo, 1,22, então está tudo em ordem aqui. E esse ROIC aqui, 16,32%, excelente ROIC, excelente rentabilidade em cima do capital investido. Aqui eu gosto de mostrar, se eu tivesse investido R$1.000,00 há 6 meses, praticamente nada, R$1.073,00, se fosse um ano, estaria tendo prejuízo, só que quando a gente pega longo prazo, 10 anos, R$1.000,00 virou R$4.860,00, por mais que corrija pela inflação, ele mais do que dobrou o capital já corrigido pela inflação. Alguns números dela aqui, o valor de mercado R$532,00,00, uma small cap, ela tem patrimônio líquido aqui R$396,00,00, free float, que é o percentual de ações em bolsa, 44%, tag along 100%, até porque ela é do novo mercado, então não tem como não ser. E ela está aqui, com uma liquidez mediária de R$4,5 milhões, excelente, setor de bens industriais, serviços diversos. Se os números dela, tão bom, por que que eu resolvi não entrar, não comprar, não montar a posição? Lembra no começo, aquele monte de nome esquisito lá, que talvez você pode não ter entendido nada, e eu não entendi, eu fui tentar entrar, entender aquele, o que que significava cada um, e eu achei muito complicado, e aí eu não consigo entender dessa tecnologia, acabei que deixei de lado, vai, como diz o Charlie Munger, quando é muito complicado, a gente deixa de lado, porque a gente não é obrigado a investir, porque a gente não conhece. essa parte de tecnologia, eu apanho pra caramba, olhei, não consegui entender o negócio dela, como que ela ganha dinheiro, como que, que poderia vir um risco maior, achei meio complicado, deixei de lado, se eu viesse, eu consegui pegar, alguém que me explica, exatamente, como que ela ganha dinheiro, risco e tudo mais, aí quem sabe, eu possa, investir na empresa, mas, por enquanto, por não conhecer, por não conhecer do negócio, eu vou ficar de fora. Se você gostou, desse tipo de vídeo, esse tipo de estudo, comenta aqui embaixo, alguma ação que você quer que eu traga, que eu faça essa, avaliação geral, se eu tiver em carteira, eu vou conseguir explicar, até melhor, que eu vou explicar, como que a empresa, realmente faz dinheiro, que aqui eu só li, e não consegui, explicar, porque eu realmente, não entendo, dessa tecnologia, beleza? Comenta aqui, e eu trago um vídeo para você, vou ficando por aqui, valeu!